Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, dessa vez com pontuação. Tiago, pontuação eu acho que é um assunto muito fácil, e aí eu não preciso estudar. Foi isso que eu ouvi de um aluno no presencial, certa vez, dizendo que não estudava pontuação, porque para ele, pontuação era muito fácil, já que ele lia bastante, ele conseguia pontuar de maneira adequada. Ótimo, maravilha. Mas o que me chamou a atenção e me espantou foi ele dizer que sempre colocava uma vírgula quando ele lia o texto, lia, 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 quando faltava fôlego, ele colocava uma vírgula. Então isso não existe, né? Então não existe essa história de colocar vírgula quando falta fôlego. Tiago, mas a pontuação, ela não está associada à respiração? Olha, a pontuação está associada à respiração, só que não é a pontuação que é determinada pela respiração. É o contrário, é a respiração que é determinada pela pontuação. Isto é, se eu pontuo de maneira adequada, obviamente que eu vou respirar durante a leitura de maneira adequada. Tudo bem? Olha, pontuação é um dos assuntos mais complexos da língua portuguesa, porque envolve outros assuntos, assuntos que funcionam como pré-requisitos. Então você tem que ficar bastante atento a este assunto, que é considerado um dos mais complexos da língua portuguesa. Então, olha só, eu coloquei inicialmente um texto para que a gente possa conhecer um pouco mais o que seria a pontuação. Então acompanha comigo esse texto. Vê só. O texto é Olha, pessoal, na verdade é o seguinte, quando se diz assim que não há critérios extremamente rígidos quanto à aplicação da pontuação, no que diz respeito a alguns tipos de pontuação. Por exemplo, ponto e vírgula, olha, não existe um critério rígido para aplicação do ponto e vírgula. Redicências também não, né? Exclamação também não. Agora, vírgula, aí é outra história. A vírgula tem sim critério rígido. Há regras bem estabelecidas que você tem que saber para marcar qualquer questão em prova de concurso. Tudo bem? Então observa o primeiro comentário, que é o seguinte. Observação inicial, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. O que é isso? É a chamada ordem direta de uma oração. E o que a gramática diz? Diz que se eu tenho a ordem direta de uma oração, eu não posso colocar pontuação para separar os termos da oração. Qual é a ordem direta de uma oração? Sujeito primeiro, depois verbo, depois complemento e, por último, adjunto adverbial. Nessa ordem, eu não posso colocar pontuação. Eu não posso separar o sujeito e o verbo. Eu não posso separar o verbo e o complemento. Eu não posso separar o complemento do adjunto, apesar de que, nesse último caso, existem situações de exceção. Tudo bem? Então dá uma olhada. Eu não poderia colocar essa vírgula separando o sujeito e o verbo, o verbo do complemento ou o complemento do adjunto. Essa vírgula, nas três situações, é uma vírgula equivocada. Então eu tenho que cortar realmente. Bom, e aí eu já começo com o primeiro caso de uso da vírgula. Então, observa bem. A frase é Após a explicação sobre o assunto, o aluno resolveu as questões. Após a explicação sobre o assunto, vírgula, o aluno resolveu as questões. Tiago, por que essa vírgula foi usada? Bom, primeiro eu quero que você preste atenção ao seguinte. A palavra aluno funciona como sujeito. Está ali. Marquei a palavra aluno como sujeito. Aí depois eu tenho o verbo, que é o verbo resolver. Depois eu tenho as questões, termo que funciona como complemento. Então eu vou repetir. Aluno funciona como sujeito. Resolveu é o verbo. As questões complementam. Se você nota, esse fragmento que eu acabei de destacar, o aluno resolveu as questões, está na ordem direta. Na ordem direta. Eu não coloquei pontuação. Mas aí eu observo o seguinte. Eu tenho antes um termo que é adjunto adverbial. Tiago, o que é um adjunto adverbial? É um termo que pode ser representado por uma ou mais palavras. E esse termo geralmente traz os mesmos valores de sentido de um adverbio. Quais são os valores de sentido de um adverbio? Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. São os valores de sentido de um adverbio. Então, se você percebe um termo, uma expressão, trazendo esses valores, você vai dizer que é um adjunto adverbial. Observa que na nossa frase, eu tenho após a explicação sobre o assunto, o aluno resolveu as questões. Após a explicação sobre o assunto, isso é um adjunto adverbial de tempo. Isto é, quando o aluno resolveu as questões? Ele resolveu as questões após a explicação sobre o assunto. Ele respondeu as questões após a explicação sobre o assunto. Tudo bem? Perfeito isso? Então, eu tenho um adjunto adverbial que deveria estar no final de tudo. A ordem direta seria o aluno resolveu as questões após a explicação sobre o assunto, só que esse adjunto foi deslocado, ele foi jogado para o início de tudo. Se ele foi jogado para o início de tudo, eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Se ele está deslocado, olha o que acontece, eu tenho uma vírgula obrigatória. Por que obrigatória, Tiago? Porque esse adjunto adverbial é longo. Então, para para pensar comigo. Segunda gramática. Quando um adjunto adverbial está deslocado, eu vou colocar uma vírgula. Só que essa vírgula, essa vírgula nem sempre é obrigatória. Ela só vai ser obrigatória se o adjunto adverbial que foi deslocado é longo. Tiago, e o que é um adjunto adverbial longo? É um adjunto formado por três ou mais palavras. Na verdade, até três a gente considera como curto. A partir da quarta palavra, eu considero como longo. Então, vamos lá. Curto, adjunto adverbial curto, até três palavras. E longo, a partir da quarta palavra. Então, se o adjunto adverbial é longo, a vírgula é obrigatória. Mas se o adjunto adverbial é curto, a vírgula é facultativa. Conta comigo, nesse exemplo, nesse primeiro exemplo que eu coloquei, quantas palavras eu tenho no adjunto. Olha, após é uma, a é outra, o a é um artigo e é uma palavra, né? Explicação é outra, sobre é outra, o é outra, é um artigo, né? E assunto é outra. Então, eu tenho seis palavras, né? Seis palavras aí. No mínimo, se você retirar aqueles artigos, né? Eu tenho quatro palavras. Após, explicação, sobre e assunto. Tudo bem? Mas, é um adjunto adverbial longo? É. Então, a vírgula é obrigatória. Então, resume o que a gente viu nessa primeira regra, que é uma das regras mais importantes de pontuação. Qual é a regra mesmo? Se eu tenho sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, é nessa ordem, nessa ordem, eu tenho a impossibilidade de colocar uma vírgula separando sujeito e verbo, verbo de complemento, complemento de adjunto adverbial. Mas, se eu desloco algum termo da oração, a vírgula vai aparecer. Nesse caso nosso, eu desloquei um adjunto adverbial. O adjunto que estava no final, eu joguei para o início. Esse adjunto é longo, formado por mais de três palavras. Então, a vírgula colocada para isolar esse adjunto é considerada obrigatória. Mas, observa o próximo caso. No próximo caso, eu coloquei. Hoje, o aluno resolveu as questões. Hoje, o aluno resolveu as questões. Então, eu tenho aí a palavra hoje, que funciona como um adjunto adverbial, de tempo também. A ordem direta seria, o aluno resolveu as questões hoje, só que eu trouxe o adjunto adverbial para o início. Só que no nosso adjunto adverbial, como você observa no slide, eu coloquei adjunto adverbial deslocado, curto. Então, se ele é curto, se é um adjunto adverbial curto, a vírgula será o quê? Facultativa. Eu coloquei ali, formado por no máximo duas palavras, é porque há uma divergência entre os gramáticos. Alguns gramáticos colocam que o adjunto adverbial curto tem até duas palavras, outros gramáticos dizem que é até três. Eu prefiro, na margem de segurança, dizer que é até três. Até três eu considero curto a depender das palavras, se as palavras são curtinhas, são pequenininhas. Então, até três é um adjunto adverbial curto, certo? E a vírgula é facultativa, está aí no slide bem determinado, você está vendo que é uma vírgula facultativa. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para a próxima regra de pontuação. Vamos lá. Próxima regra traz o seguinte, quando você chegar, avise-me. Quando você chegar, avise-me. Então, pessoal, eu tenho o seguinte, tenho duas orações, a primeira oração é quando você chegar e a segunda é avise-me. Tiago, como é que você sabe que são duas orações? Eu sei que são duas orações porque eu tenho dois verbos. Então, se eu tenho dois verbos, são duas orações, veja que as duas orações, observe que as duas orações estão sendo separadas por uma vírgula, certo? Então, observe o que eu vou colocar ali. Quando você chegar, oração subordinada adverbial deslocada. Tiago, o que é uma oração subordinada adverbial? Bom, se você estiver questionando isso aí na tua cabeça, a altura desse campeonato nosso, estamos na oitava aula, eu vou pedir o seguinte, para que você volte a estudar a nossa aula sobre orações coordenadas e subordinadas. Nós trabalhamos isso aqui. Então, lá eu trabalhei com esse conceito. Inclusive, falei sobre a vírgula também lá. Então, orações subordinadas adverbiais. Vamos relembrar? Quantas são? Nove. Nove orações subordinadas adverbiais, certo? São orações que indicam causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, proporção, tempo e finalidade. Então, são nove orações adverbiais. Essa oração que eu coloquei no exemplo, que é quando você chegar, avísme, quando você chegar, é uma oração subordinada adverbial temporal. O quando indica tempo. Só que eu já tinha dito isso a vocês lá na aula sobre orações. Quando a oração adverbial, isto é, a que trouxe a conjunção, aparece antes da oração que não trouxe a conjunção, que eu chamo de oração principal, a vírgula colocada entre elas será uma vírgula obrigatória. Então, tem ali, olha, quando você chegar, oração subordinada adverbial deslocada, avísme, é uma oração principal e a vírgula é uma vírgula obrigatória. Se você não colocar, está errado. Tudo bem? Perfeito? Então, oração subordinada adverbial deslocada, aquela que trouxe a conjunção, apareceu no início, a vírgula vai ser obrigatória. Perfeito? Tiago, o que é a oração principal mesmo? A oração principal é aquela que não traz a conjunção. Não trouxe conjunção e acompanha uma oração subordinada, vai ser chamada de oração principal. É muito lindo o português. A língua portuguesa é muito bonita. Dá vontade até de chorar, de emoção. Mas não chore não, chore não porque as lágrimas vão atrapalhar o seu estudo. Foque, foque. Segure a sua emoção e deixe um pouco para depois quando você for nomeado no seu concurso. Mas olha, eu vou continuar com o próximo caso que diz assim. Avise-me quando você chegar. Mas Tiago, você pegou a mesma oração? Peguei a mesma oração. Só que, observa, a oração principal está no início e a oração subordinada adverbial apareceu depois. E se eu tenho essa ordem, a vírgula colocada para separar as duas orações, que era obrigatória, agora se transforma em uma vírgula facultativa. Já marquei ali, olha. Vírgula facultativa. Perfeito? Tranquilo? Então, principal primeiro. Subordinada adverbial depois, vírgula facultativa. Tudo bem? Tranquilo? Olha, hoje eu vim um pouco diferenciado aqui, né? Meu diretor estava me elogiando, dizendo Rapaz, vai fazer exame de alguma coisa que ele disse aí? Eu não vou dizer, né? Porque ele não pode. É, eu vim diferenciado hoje, né? Bonito assim, cortei o cabelo também, fiz a barba, né? Para sair mais bonito. O pessoal está dizendo, o senhor está muito feio nas fotos. Então, eu vim assim. Mas olha, pontuação. Vamos voltar ao papo? Pontuação é um assunto que envolve... Pontoação é um assunto... Meu diretor está tudo... Me organizei agora. Olha, pontuação é um assunto que envolve outros assuntos. Você viu que eu já falei de oração adverbial, já falei de termos de oração, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, né? Então, falei sobre tudo isso. Você tem que saber? Claro que tem, né? E você tem base para isso. A gente construiu essa base. Então, vamos para o próximo ponto. Ponto 4. João, vírgula. Pedro e Maria são irmãos. Essa é a oração. Eu tenho uma vírgula ali colocada, separando João e Pedro, né? Destaco para vocês que João, Pedro e Maria são os núcleos de um sujeito composto, né? Então, quem são irmãos? João, Pedro e Maria. São os sujeitos... São os núcleos do sujeito composto, né? Beleza. Então, o que a gramática diz? Diz que eu tenho que utilizar uma vírgula para separar núcleos ou palavras que apresentem a mesma função sintática. Olha, palavras que apareçam na sequência com a mesma função sintática, mesma função sintática, devem ser separadas por uma vírgula. Então, foi o que aconteceu aí. João, vírgula. Pedro e Maria, né? Utilizei a vírgula para separar dois núcleos do sujeito e os três palavras com a mesma função sintática. Tá aí. Vírgula que separa termos em mesma função sintática. Coloquei aí no teu slide. Vou para a letra B. Comprei frutas, verduras e legumes. Bom, verbo comprar é um verbo transibir direto. Quem compra, compra algo. Olha, frutas, verduras e legumes são os complementos do verbo comprar. O verbo comprar é VTD. Quem compra, compra algo. Frutas, verduras e legumes representam o objeto direto. São os núcleos do objeto direto. Tudo bem? Então, claro, se representam os núcleos do objeto direto, a vírgula, mais uma vez, vai separar termos de mesma função sintática. Perfeito? Tranquilo? Vamos para o próximo caso? Ponto 5. Recife, a Veneza brasileira é belo. O Recife é belo, né? O Recife, a Veneza brasileira é belo. Eu deixei implícito ali o artigo, né? Obviamente. Então, Recife, a Veneza brasileira é belo. Olha, a Veneza brasileira... Brasileira? Brasileira? Não. Brasileira. Quase que sai Brasileira. A Veneza brasileira... Isso aí funciona como o quê, pessoal? Como? Vou ajudar. Começa com A e termina com posto. Justamente. Aposto. Olha, Recife, a Veneza brasileira é o aposto de Recife. O que é aposto, Tiago? Uma explicação a mais a respeito da palavra Recife. Então, se isso é um aposto, o aposto na língua portuguesa, em 90% dos casos, ou aparece entre vírgulas, ou após, dois pontos. Tiago, existe aposto que aparece sem nenhuma pontuação? Existe. É o chamado aposto especificativo. Num caso como... A cidade do Recife é bela. Olha, do Recife, nessa frase, funciona como um aposto da palavra cidade. E eu não coloco pontuação alguma. E aí, como é que você sabe que é aposto da palavra cidade? A gramática diz assim... Sempre que o termo que vem colado a um substantivo, como a cidade do Recife, esse termo do Recife, traz uma palavra que é o exemplo da palavra anterior... Olha, Recife é um exemplo de cidade. Se Recife é um exemplo de cidade, funciona como um aposto especificativo de cidade. Outro exemplo. A fruta melancia faz bem à saúde. Olha, melancia é um exemplo de fruta. Então, melancia é um aposto especificativo da palavra fruta. Perfeito? Então, temos aí um aposto, nesse caso, explicativo. Quando eu digo Recife, a Veneza brasileira. A Veneza brasileira é um aposto explicativo, certo? E o aposto deve ser isolado por vírgulas, nesse caso. Então, está ali aposto ou termo explicativo. E as vírgulas foram colocadas para isolar esse aposto. Sexto ponto. No sexto ponto, eu tenho o seguinte. Maria, você irá ao cinema conosco? Refazendo. Maria, você irá ao cinema conosco? Agora sim. Olha a entonação. Maria, você irá ao cinema conosco? Maria funciona como um vocativo. Tiago, o que é vocativo? Vocativo é um chamamento. A palavra vocativo vem do latim. Lá no latim era o verbo vocare, vocare, que significava chamar. Então, chamar, vocare, deu origem a várias outras palavras na língua portuguesa. Por exemplo, quando você diz, eu tenho vocação para estudar para concurso. Eu tenho vocação para ser engenheiro. Eu tenho vocação para ser médico. Você está dizendo que se sentiu chamado para isso. Então, vocação vem de vocare, que significa chamar. Então, vocativo também. Vocativo é um chamamento. Quando eu digo, Maria, você irá ao cinema conosco? Maria é o vocativo. Eu chamei a atenção de Maria. Lembrando que o vocativo geralmente é representado pelo nome de alguém, pelo apelido de alguém, pelo nome da profissão de alguém, ou até pelo nome de um objeto. Olha, se eu estou dando aula e algum aluno me chama, professor, essa vírgula aí é obrigatória ou facultativa? Olha, a palavra professor usada pelo aluno para chamar a minha atenção vai funcionar como vocativo. Certo? Vai funcionar como vocativo. Da mesma forma, o cabeção vem cá. Então, cabeção é o apelido do camarada. E aí, claro, também funciona como vocativo. E como eu disse, pode ser o nome de um objeto, desde que você fale com o objeto. Lembra do poema de Fernando Pessoa, em que ele disse assim, Ó, ma salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Ó, ma salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Esse fragmento inicial, quando Fernando Pessoa escreveu lá, Ó, ma salgado, ele coloca uma vírgula logo após isso. Ó, ma salgado, vírgula. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Porque Fernando Pessoa estava falando com o próprio mar. Ó, ma salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, ele coloca uma vírgula para isolar o quê? O vocativo. Perfeito? Tranquilo? Então, temos aí um vocativo e a vírgula foi colocada para isolar esse vocativo, também denominado de chamamento. Bom, eu já falei bastante, eu não sei se já chegou o horário aqui de finalizar. Ah, não, meu diretor disse que não, né? Meu diretor está ali, está dizendo que faltam oito minutos. Olha aí, vamos lá. Sete. João estuda, vírgula, e Maria trabalha. Pessoal, é o seguinte. Tenho duas orações, e observa que as duas orações estão sendo conectadas pela conjunção E. Aí, vamos voltar um pouquinho à nossa aula sobre orações. Quando nós estudamos orações, eu falei sobre cinco tipos de orações coordenadas. Orações aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Perfeito? Na oração, que nós chamamos de aditiva, nós tínhamos algumas conjunções ou locuções conjuntivas. Tiago, eu esqueci o que é uma locução conjuntiva. Lembre, por favor, olha, locução conjuntiva, ela representa uma conjunção, mas são duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma conjunção. Mas também, bem como, assim como, são elementos aí que indicam adição, são locuções conjuntivas, duas palavras que fazem o papel de uma conjunção. Certo? Sempre que a gente falar de locução, você tem que lembrar de duas ou mais palavras que juntas vão fazer o papel de uma palavra. Perfeito? Tranquilo? Então, lembra que eu disse assim. Se você perceber a conjunção E, eu não posso colocar vírgula antes dessa conjunção, essa conjunção aditiva E, não posso colocar vírgula antes dela, se o sujeito das duas orações é o mesmo. Se eu tenho o mesmo sujeito, eu não posso colocar vírgula para separar as duas orações. Perfeito? Mas, se eu percebo sujeitos diferentes ou repetição da conjunção E, a vírgula é autorizada, mas é considerada facultativa nas provas de concurso. Lembrando que essa é uma vírgula polêmica, porque alguns gramáticos dizem que essa vírgula seria facultativa, outros dizem que seria obrigatória. Mas, nas provas de concurso público, essa vírgula tem sido considerada facultativa. Então, Tiago, e as outras conjunções aditivas? Nem, como, mas também, bem como, assim como. Eu posso colocar vírgula antes? Pode. Mas é uma vírgula facultativa. Certo? Em qualquer conjunção aditiva, você pode colocar uma vírgula antes, só que é uma vírgula considerada facultativa. Apenas a conjunção E rejeita a vírgula antes dela, mas se o sujeito das duas orações for o mesmo, se o sujeito for o mesmo. Então, observa o item de número 7. João estuda e Maria trabalha. João estuda quem é o sujeito da primeira oração? João. Quem é o sujeito da segunda? Maria. Maria trabalha, né? Então, eu tenho duas orações com sujeitos diferentes. Observa que a conjunção é a conjunção E. Destaquei ali pra você. Tá certo? E, claro, é possível usar vírgula? É possível usar vírgula. Tá ali, olha. Vírgula que separa orações compostas por sujeitos diferentes e unidas pela conjunção E. Vírgula que separa orações compostas por sujeitos diferentes e unidas pela conjunção E. Então, essa é a justificativa que já caiu diversas vezes em provas de concurso público. Tudo bem? Perfeito? Vamos para o próximo ponto? Item 7. Ele canta e dança e pula. Bom, pessoal, eu tenho aquele caso em que a conjunção E aparece repetida. Observa que o sujeito das três orações é o mesmo. Quem é que canta? Ele. Quem é que dança? Ele. Quem é que pula? Ele. O sujeito é o mesmo para as três orações. Certo? Só que houve repetição da conjunção. Repetição que a gramática chama de polissíndeto. Está aí no quadro, olha. Polissíndeto. Não, slide. Está no slide. Polissíndeto. Tudo bem? E aí, claro, uma vírgula é colocada para separar as orações, mas é uma vírgula também vista pela maioria dos gramáticos como facultativa. Então, separa orações unidas pela conjunção E quando esta aparecer repetida. Perfeito? Tranquilo? Então, eu vou ficando por aqui nesse primeiro bloco, certo? E a gente volta no próximo bloco com mais informações a respeito de pontuação. É isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho